É normal, tesão. Olha aí o maluco ali no chaco, ele queria sentar naquele braço cavalo. Tem como chegar aqui sem ser pulando e voando? Tem escada? Aonde? Aqui? Não, só pulando e voando. E gancho, né? E bomba no chão. Eu vou te dar boost já, como os caras. Vai ter trap do Junk Ratchet, hein? Nossa, o problema é rapada na cara, cuzão. Mano, atrás, atrás, costa, costa, costa. Tentar dar a volta e pegar isso pelas costas, aqui, eu vou ver se consigo. Boa, sai. Caralho, o cara meio... Tem um martelão lá. Vagabunda! Ia atacar o malucão, usou meu nome. O Kupock abraçou. Caí na trap da May, mano. Olha que bosta. Eu demorei pra achar ela, mano. Vou pegar essa May. Caralho, mano. Me matou. Mano, é muito divertido jogar de suporte, caralho. Conseguiu, vai, vai, vai. Protege eu, Fak. Não consigo, mano. Olha que filho da puta, já tá com a última. Ah, morreu também. Eu errei você, só que o porcão me puxou. Nossa, mano, que May filho da puta. É, ali vai precisar, pra entrar, ele precisa de uma farra, mano. Alguém do time tem que tá de farra. Farra? Não, não vou fazer o... Tô indo, tô indo, tô indo, que não tô ajudando nada. O Black Door nos caras. Tchau, os caras desconcentrarem um pouco dessa entrada aqui, senão fodeu. Aí, tem a... Tem a... A Widowmaker também. Nossa, a Widow deles joga Dimas. Tô lá, tô lá. Ah, mano, me levou o Widow. Deixa eu pensar... Ah, gente, tem Ranzo aqui. Não, vamos lá, de um Ranzo. Foi um Ranzo. Ah, por aí, Driz, Driz, Driz. Pro tanque aí. Oi? Pro tanque aí, mano. Cura não. Olha o Pedro, mó bobão. Porra, mas eu acabei de xerilar, mano. Se é mó, morre fácil do caralho. Foi deles? Foi, foi, foi. Foi. É agora, hein? Ou a Fara ou o Macaco, mano. Alguém tem que pular no Bichu. É agora, é agora. Tô no Objetivo, tô no Objetivo. Vem, 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 vem. Tá vindo o Me, tá vindo o Me, Pati, pra trás. A me, atrás, Pati. Boa. Me ajuda. Ah, aí o Widow ali. Meio no ponto, meio no ponto. Boa, caralho. Pera, o Widow. Puta, ela deu o Gizawa. Não, Ranzo, má ideia, má ideia, má ideia. Eu não tô encaixando com nada, pera. My Kree, pronto. My Kree, vai. Puta, que filha da puta. Fez parede bem na hora. Não vai se fazer sozinha. Oh, é agora. Fechou avançando para o Objetivo. Eu sou, eu sou, eu sou. Mano, tá viva ainda essa merda essa mesa. Ai, nossa, eu morrei, mano. Ah, o Widow tá lá em cima, mano. Lá em cima, concentra o Widow. Boa, time, boa, time. Boa, time, segurando. Vai, 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 vai. Tomamos, vamos, vai. Empurra essa porra, foca e empurra essa merda. Tu morreu depois daquele revive, putido? Morri, eu caí num... Você me reviveu, a mina usou o Shigua lá. Peraí, 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 vou passar aqui, derrubei ele, vai. Tá aí, caralho, bot. Fecha ali, fecha ali, fecha com o escudo ali na minha frente, mano. Mamei, mamei atrás de uma, mano. Foi, 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 foi. Quero ver atravessar esse... Ih, vai explodir, cuzão. Boa, caralho. Ah, mano. A hora que eu bato, deixa nunca mais. Boa, mano. Devei o Lúcio. Tô preso uma trap, um pra trás de perto. Cuidado, hein. Tem um baixo. Tem uma... O Idle lá. O baixo não tá na esquerda, o baixo não tá na esquerda. Ah, não deu, mano. Tentei colar nele pra... Baixa, vai embora. ...stunar. Porra, me achei com o McCree aqui, cuzão. Porra, a partir daqui, a dimmercia vai ser foda. Vem cá, Idle, vem. Odris, não vai não, a gente vai ficar mais próximo. A gente protege mais ainda. É, não, vou ficar aqui, vou ficar aqui pertinho. Passar daqui, não. Pronto, já era o Idle, vamo. Filho da puta, eu sou o Idle. Ficou distraída com você, sentei balaço na cabeça dessa piranha. Ela achou que ia matar um Roadhog. Ai, ai, ai. Filho da puta, mano. Eu tô com o Ute, hein. Ajuda, ajuda, Pedro. Não pode, Pedro. Tô quase morto, tô quase morto. O Porco tá vivo ainda ou vocês mataram o Porco? Porra, a... 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 Explorei, tá para recuperar. Esse porcão ali. Eu quero estar morrendo so, mano. Oh, baixo atrás, baixo atrás do Toq. Ah, tomei. Uma snipada, mano. Vamos que tá bonito time, vamos que tá bonito Começando mais uma vez do zero Nossa, eu ia matar o baixo se não fosse o peso da batida O peso da batida? A batida foi muito pesada A Mercy salva demais É absurdo Sério, que filho da puta Morreu, morreu, morreu Caralho, o Weedle foi atirar no funk na hora que eu cheguei pra rilar ele, entrei na frente dele e o tiro pegou em mim O diário baixo Ganhamos, ganhamos Boa time, caralho, que estupro Matei pra caralho É muito divertido jogar de Mercy, mano, na moral É bom, né, mano, vai, ela salva demais Quer ver, ó Ah, filho da puta Eu até sei qual foi aquela que foi lá na base Aí, ó, mano, era que eu fui salvar o funk A hora que eu fui soltar a ult pra reviver ele Nossa, essa maze jogava demais Chupa a castanhari Parece, né Vou dar pro Pedro que ele me ajudou muitinho Muitinho Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.